Vamos ao vivo agora com Israel Espíndola, que chega com as informações agora das vagas de emprego disponíveis para esta terça-feira na Casa do Trabalhador. Israel Espíndola, quantas vagas temos disponíveis para hoje na Casa do Trabalhador? Temos bastante oportunidades para hoje ou não? Temos bastante vagas, o cenário não mudou muito de ontem, da segunda-feira. São 106 vagas que estão sendo ofertadas aqui na Casa do Trabalhador, localizado na Rua Munir, Tomé, número 86. Vamos destacar algumas delas que chamam bastante atenção. Ajudante de Carvoaria, essa vaga ainda está em aberta, 20 oportunidades. Motorista Carreteiro, para você profissional da categoria E e D, então temos 40 oportunidades para este servidor. Viverista Florestal, 22 oportunidades. Então são essas três profissões que estão mais contratando, viu Ana? Viverista Florestal, motorista Carreteiro e ajudante de Carvoaria. Bom, além dessas que eu já disse, ainda tem ajudante de obras, 7 vagas, armador de estrutura de concreto, 2 vagas, assistente de vendas, 1 vaga, carpinteiro, 2 vagas, mecânico, 1 vaga, oficial de serviços gerais, operador de moto na liberadora e operador de pá carregadeira, 1 vaga. Também temos 2 vagas, 2 oportunidades para pedreiro e servente de serviços gerais, também 2 vagas. Bom, vale lembrar que os candidatos que pretendem a concorrer qualquer vagas dessas que já foram citadas, devem baixar o aplicativo MS Contrata Mais. Lá tem todos os detalhes, lá tem todos os detalhes, o período de experiência que cada dessas oportunidades também requer e lá você consegue agendar, inclusive, a sua entrevista aqui na Casa do Trabalhador. Baixe o aplicativo, MS Contrata Mais, tanto no seu Android quanto no iOS, para você ficar atento aí a essas vagas de oportunidades deste 4 de janeiro de 2021. Lembrando que a Casa do Trabalhador está localizada na rua Munir Tomé, número 86, no centro de Três Lagoas. Ana, volto com você. Obrigado. Obrigado.